Diz pra te confusas Vão dançar! Espora, espora quebrada! Excesso! Vamos embora, nos corações! Quero te dizer Tudo o que estou sentindo Estou apaixonado por você E pra te provar Que não estou mentindo Eu fiz uma loucura por você Durante muito tempo por você eu esperei Agora não te deixo escapar É só andar nas ruas Pra logo perceber Nas provas de amor Eu vou ganhar você Escreve nos foros da cidade Amo você Em cada esquina rada esquecer o nome junto ao meu E diz pra solidão pra dar o tempo Que não dá mais Que não dá mais Rabiscos de amor Diz pra te conquistar E mais sucesso Vamos dançar! E essa também é do nosso primeiro CD Sua de saudade! Vem! Vamos dançar! A chuva ainda cai lá fora E esse vento frio Sem pedir invade o quarto vazio Que o dia também foi o seu lugar Não sei o que fazer agora sem você aqui Olho pro passado, lembro o que te fiz E agora o que me resta é chorar Dos meus olhos caiu o temporal Que não dá o meu peito Quando lembro o nosso amor Que era tão perfeito Muito bem, depois da apresentação De espora quebrada Nós vamos ficando por aqui Prometemos voltar no próximo domingo Se Deus quiser com o programa inédito Então, até o próximo domingo Porque Deus quer Estaremos de volta aqui Com mais um Jota Ferreira É show do coração Um beijo pra toda esta gente É, no fundo do coração Um beijo com sabor de tudo que é gostoso Obrigado pela audiência E até lá, tchau! Jota Ferreira é show Oferecimento Gente inocente Toda linha de enxovais e decoração Você encontra aqui 3242-3536 Autoescola Bela Vista 8818-7962 Shopping das Bicicletas Na Rua Barão do Triunfo Em frente à Capitania dos Portos Varadouro Centro da Capital Com Boca Grill Restaurante Avenida Odombizerra Número 261 Na frente do Shopping Tambiá Souza Variedades Rua Amaro Coutinho Número 44 Varadouro Telefone 3021-4790 Ortotec Ortopedia Técnica Laboratório Maurílio de Almeida Parque Solão de Lucena 81 Meio século de bons serviços prestados à população Casa das Tortas Na Rua Pedro Balbino Ribeiro Número 39 Em Várzea Nova 98818-6431 Academia Geração Saúde 3508-3584 Armazém do MDF Ao lado da antiga rodoviária Telefone 98780-1176 New Style e Meira Fashion Na Rua Padre Azevedo 3-2-2-1-1976 Casa das Essências e Perfumes Telefone 3-2-2-1-2020 Vinte e Vinte e Vinte e Vinte e Vinte